É o baile dos vigaristas tocando no paredão O Daniel Explode é um cara bolado O Daniel Explode é um cara bolado Vai taca na sua gereca, escuta a Nivete Sangalo Vai taca na sua gereca, escuta a Nivete Sangalo Vai taca na sua gereca, escuta a Nivete Sangalo Vai tacar na sua gerenca, escuta a Nivete Sangalo Vai tacar na sua gerenca, escuta a Nivete Sangalo Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguiçona com a buceta, na ponta da pica Freguiçona na buceta, na ponta da pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguiçona com a buceta, na ponta da pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguição na caboceta, na portada pica O bruxo tá no controle O Danilo explode é um cara bolado O Danilo explode é um cara bolado Vai tacar na sua jereca, escuta a Nivete Sangalo Vai tacar na sua jereca, escuta a Nivete Sangalo Vai tacar na sua jereca, escuta a Nivete Sangalo Vai tacar na sua jereca, escuta a Nivete Sangalo Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguição na caboceta, na pontada pica Freguição na buceta, na pontada pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguição na caboceta, na pontada pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguição na caboceta, na pontada pica O bruxo tá no controle